Bom dia Bom dia Vocês estão me ouvindo? Bom dia Bom dia, beleza Vamos começar pessoal Bom dia para todos Obrigado a todo mundo aí pela participação Deixa eu silenciar o meu vídeo aqui Porque se não estou escutando dobrado Quero agradecer a todo mundo aí pela presença Eu sei que é um horário que nem todo mundo está disponível para Para estar vendo Deixa eu ligar minha colinha aqui para ver se vocês estão me vendo bem Sejam muitos bem-vindos Eu sou o Luiz Alberto, sou da BNA Mestre de Dinharia de Minas aqui Agradecer a todo mundo aí que fez o contato Que solicitou a licença Muito obrigado a todos Vou fazer essa live aqui para uma introdução inicial Para todo mundo ter um norte Acho que tem muita gente que está perdida aí Então vocês No final vou esclarecer umas dúvidas aí do pessoal E vou programando as próximas lives para atender mais a demanda de todo mundo Primeiro eu gostaria de apresentar para vocês a BNA Para quem ainda não conhece Acredito que a maioria que conheça já tem ouvido falar A BNA é uma empresa de consultoria aqui de Belo Horizonte A gente é a consultoria da área de mineração Como vocês já devem esperar Então a gente trabalha com diversos A gente faz diversos serviços de consultoria Seja estimativa de recursos minerais Estimativa de reservas Planejamento e sequenciamento de lavra Entre outras coisas Então a gente trabalha nesse ramo E a gente é o representante da Macromine Bom dia Adriano Bom dia Rayane Desculpa, não consegui ver Primeira vez que eu faço a live Eu vou estar um pouquinho Um pouquinho meio titubeando aqui Mas nas próximas eu já vou dar uma atualizada Vou interagir mais com vocês pelo chat Voltando aqui Então a BNA é essa empresa de consultoria E a gente é representante aqui no Brasil Da Macromine Que a Macromine é uma empresa australiana Que trabalha no ramo de tecnologia Desenvolvimento de softwares E a Macromine E a Macromine A BNA representa A Macromine aqui no Brasil Então a gente faz toda a distribuição das essências Os suportes E tudo que a empresa Que a Macromine Ia fornecer no Brasil É a gente que está fazendo essa interação Mediante esse cenário caótico Que a gente está vivendo atualmente A Macromine teve a ideia De tentar fomentar um pouco A indústria mineral Porque a grande parte das pessoas Estão trabalhando em home office E algumas pessoas Estão com dificuldade de trabalhar por causa disso Então A Macromine teve esse incentivo De trazer Para a nossa área Uma proposta muito boa Que é o fornecimento de licenças temporárias Para o mês de abril Enquanto a gente vai estar passando Provavelmente Em um grande pico Do problema do Covid-19 E a gente então Está fazendo essa divulgação Fornecendo as licenças Quem tiver sem a licença Pode me mandar O meu Pode entrar em contato comigo Eu coloquei o link Embaixo aí No link da descrição do vídeo Eu coloquei os Coloquei os links Das nossas redes sociais Podem interagir por lá Podem me mandar e-mail Tá Então A gente está fazendo Essa Essa ponte Entre a Macromine E o Brasil Porque qual que é o grande problema A Macromine Forneceu as licenças Eu creio que todo mundo Que está na live Recebeu licença Quem não recebeu Pode entrar em contato comigo Mas quem Quem Como a Macromine Forneceu as licenças Você não vai dar Treinamentos online Só que a gente tem Um grande problema Que é além do inglês Que nem todo mundo Fala inglês Fluente Mas é mais a questão Do fuso horário Porque o fuso horário Não é a diferença De 11 horas Então Acabo que Cria um contratempo Muito grande Então A gente que vai estar Tentando fazer Vamos subir vídeos Vamos Vou fazer O máximo de lives Que eu conseguir Tentar interagir bem Com vocês Para tentar Ajudar todo mundo Quem não tem Serenças Não é que o Macromine É um software Muito fácil De trabalhar Então Creio que vai ser Bem tranquilo De todo mundo Desenvolver alguma coisa Tem materiais Nós vamos disponibilizar Mais materiais E vai ser bem tranquilo A demanda foi muito grande Foi até a semana Que a gente estava esperando Então Eu vou pedir Todo mundo um pouquinho De paciência Se me mandar e-mail Eu demorar a responder Ou então Se for uma coisa Que talvez Dei para abordar na live Tente esperar A próxima live Que eu acho Que vai ficar mais fácil Mas os materiais São muito ilustrativos Bom dia Bom dia William Matheus Pedro Obrigado Todo mundo Então A gente vai disponibilizar Fazer o possível Para atender todo mundo Só que aí Eu conto com a paciência De todo mundo Voltando aqui BNA Quem não conhece Empresa de consultoria A gente representa Os softwares Da Macromine Aqui Em especial A gente vai falar Só do Macromine Que é o principal software Que a Macromine Disponibiliza Que é o software Que vocês adquiriram A licença temporária Tá Pra quem não conhecia O Macromine Ele é um software Que é comercializado No mundo inteiro Tá Tem todos os locais Do mundo Tem licenças Da Macromine Ele é um software Ele é um software australiano O meu ponteiro Não vale Não sei se vocês estão vendo O meu ponteiro Ah então É Porque eu estou com um delay De uns 5 segundos Tá pessoal Talvez eu demore um pouquinho Então a Macromine É uma empresa australiana O software é comercializado No mundo inteiro Tá Principalmente Na Rússia Casa Cristão Temos bastante Licença no Brasil Canadá África do Sul E boa parte da Europa Né Então com isso A gente está fazendo Essa divulgação Como eu falei A gente representa o software Aqui no Brasil Tá Pra quem não entende Não entendeu o Macromine Na hora de solicitar licença O Macromine É um software modular Ele é composto De 11 módulos Em que cada um dos módulos Possui ferramentas Específicas É Ferramentas específicas Pra Determinada função Porque É Como a O Macromine É um software Muito completo Ele trabalha Desde a parte de Exploração dos dados Validação É você conseguir fazer Modelagem dos dados Estimativas É Gerar modelo de blocos Fazer a cubagem Gerar as cavas Design de cava Otimizar a cava E fazer o sequenciamento Então ele é um software Muito completo Porém Nem todas as empresas Trabalham em todos os ramos Da Da mineração Então A Macromine Desenvolveu o software Baseando em Módulos Com determinadas funções Para que As empresas Adquiram apenas Os módulos Específicos Pra não ter que Comprar um pacote Cheio Que usar só Algumas coisas Do software Entendeu Então vou dar uma Passadinha rapidinho Aqui Dos módulos E por que Eles são importantes Porque vocês vão Trabalhar com licenças Que tem alguns Módulos Nenhuma das licenças Que vocês adquiriram Tem todos os Módulos Igual a minha Que eu vou mostrar Então é Interessante Vocês terem Pelo menos Uma noçãozinha Dos módulos Para vocês verem Com o que Que vocês conseguem Trabalhar Com a licença Que vocês tem Disponíveis O primeiro módulo Que é o Core É o módulo principal Que é o núcleo Do software É o módulo Obrigatório Para todas as licenças É o único módulo Que todas as licenças Necessariamente Vão ter esse módulo Que é ele Que tem as ferramentas De card De visualização 3D De desenhar Linhas Etc Então ele é O núcleo Com o próprio nome Diz Então ele é O módulo principal Um dos outros Módulos Que tem é o Exploration Acho que os desenhos Também são bem Indicativos Exploration É o que vai trabalhar Com furos De sondagem A edição Dos furos De sondagem Você faz A maior parte Dos trabalhos De furos De sondagem Com ele Uma coisa Que cabe salientar A grande maioria Dos arquivos Conseguem ser Importados Só com o Core O que você vai ter Dificuldade É de fazer Edição E alguns tipos De operações Com os dados Então por exemplo Se eu tiver o Core E não tiver Exploration Eu consigo abrir Os furos de sondagem E visualizar ele Mas talvez vão ter Algumas ferramentas De planejamento De furos Entre outras coisas Que eu não consigo fazer Sem Exploration Mas eu consigo importar Os dados O Mining É o modo de desenho De cava Você desenhar Tanto a cava Céu aberto Com o Minas Subterrâneas O Stratigraphic Modeling É um módulo específico Para depósitos Estratigráficos Sentimentares Ele é amplamente Utilizado em depósitos De carvão O Shadler É um módulo De sequenciamento Da produção Então depois que você Tem a sua cava Bem definida Se você quiser Sequenciar A sua produção Você vai utilizar O Shadler E o otimizador Que ele possui O Resource Estimation É um módulo Que é O módulo Que vai trabalhar Com o modelo De blocos Para você realizar A cubagem Determinando Os cutoffs E geral Os relatórios Do modelo De blocos O Implicit Modeling É o módulo específico De modelagem Implícita Que ele vai utilizar O algoritmo Do Macromine Para gerar O modelo De acordo com As premissas E os dados Que você colocar De entrada O módulo Areframing É o módulo Para geração De malhas trianguladas Então para você Gerar qualquer tipo De sólido Superfície Você precisa ter O Areframing Para fazer operações Booleanas O Surveying É o que eles chamam Mais ou menos Que seria Um pouco Para a nossa realidade Seria o Levantamento topográfico Então para quem trabalha Principalmente Em lina subterrânea E trabalha muito Com nuvens de pontos Vai fazer O uso muito Da ferramenta Do Surveying Mas você consegue Trabalhar como Vendipontos Com outros módulos Também Mas aqui é mais Voltado Com ferramentas Específicas Principalmente Em lina subterrânea Para gerar Galerias E etc O Pitch Optimizer É o Desculpa Deixa eu baixar aqui O Pitch Optimizer É o módulo Que vai ter O otimização De cava Então quem trabalha Com otimização De cava O algoritmo De left Grossman Precisa do Pitch Optimizer Para gerar A cava ótima As cavas Matemáticas E o último Que é a grande novidade Do Macromind Em 2020 É o Stop Optimizer Que é o Otimizador De stopes Baseado Em uma função Matemática É o primeiro Software que trabalha Com um Otimizador Integrado Então a gente Consegue fazer Uma otimização Com uma mima Subterrânea Para ele Determinar Onde devem Ficar os Stopes Para otimizar O lucro Do empreendimento Isso baseado No modelo Matemático E não em modelos Heurísticos Como outros Softes Trabalham Tá bom Mas isso aí Vocês não Precisam Preocupar Tanto No dia a dia Vocês vão ver Nas ferramentas Que vocês vão Ter disponíveis Mas é bom Vocês terem Uma visão Geral Do software Principalmente Para quem for De empresa E depois tiver Um interesse Futuro Já ter uma noção De quais ferramentas Você vai querer Trabalhar Quais módulos Tá bom Eu queria apresentar Rapidamente A nossa equipe Aqui da BNA A gente tem Todas essas pessoas São da nossa Tem o Beck Que é o nosso fundador O doutor Beck Nada Que fundou A BNA Que trouxe A BNA Para cá Ele é bem conhecido Boa parte De vocês devem Conhecê-lo Ele é bem conhecido Do mercado Tem o Pedro Nada Que é o nosso Especialista Em modelagem Principalmente Modelagem Implícita Tá trabalhando Muito forte Que é Muito provavelmente Essa vai ser Uma tendência No futuro As modelagens Implícitas O Pedro Domina totalmente Esse tipo De modelagem Tem eu Luiz Alberto Sou mestre Em tecnologia Mineral Pela UFMG Eu já trabalho Em todos os ramos Eu trabalho Tanto um pouco Na validação De dados Na modelagem Como também Planejamento E sequenciamento Eu trabalho Um pouco Em cada área O Pedro Esteves Que é o nosso Técnico em geologia Que trabalha Com a gente Que há bastante tempo Que faz a modelagem Trabalha mais A parte de geologia Assim Tem um conhecimento Prático Muito amplo A Kelly Também Que é uma técnica Mas nesse caso Ela é técnica Em mineração Mas também É especialista É É especialista Em Geobank Que é o outro Software da Macronline Que é Um software Específico Para trabalhar Com bancos De dados Tá Ela é especialista Nisso É ter um conhecimento De informática Excelente E também É Tem um conhecimento Muito amplo Na otimização De Cavas Tá Na otimização De cavas A céu aberto O Gabriel Miranda Que é o O nosso Estagiário Que trabalha Com a gente Aqui Tem a Marie Que tá com a gente Também Eu não coloquei O nome dela Aqui porque Ela tá Trabalhando Tá Saindo da empresa Mas ela ainda Trabalha com a gente Tá Tem a Laís Que é especialista Em relatório A Laís Que é especialista Em relatórios Internacionais Domina em inglês Fluentemente E também Tá trabalhando Com a gente Agora Um pouco Na parte De modelagem Implícita Junto com o Pedro Nada A Mirce Que trabalha No nosso financeiro Que faz todos Os nossos trâmites De questões De omissão De nota Pagamento E Definições De agenda Essas coisas Aí a gente Tem As pessoas Que Tem o Marco Aurélio Desculpa Esqueci do Marco Marco Aurélio Provavelmente Muita gente Conhece ele Que ele é Do Do Da SRK Muito conhecido Também Que é especialista Tem um software Dele Que é o GeoPitch Que É um software Que trabalha Aqui com a gente Na BNA Também Que ele trabalha Com um sequenciamento Mais voltado No curto prazo Mas também Faz um longo prazo O Marco Aurélio Domina o software Ele trabalha Com a gente Também E tem os nossos Constitores terceiros Que é o Hudson Bugarelli E o Sérgio Martins Que também Sempre Fazem trabalhos Com a gente Aqui Em casos excepcionais Assim eles Aparecem Trazendo um know-how Que eles possuem De mercado E contribuição Eles tem O Sérgio até Que é mais próximo Já trabalha Com a gente Na parte de Deoloria Ele é QP Também Então ele É Questões de Reservas Minerais Códigos Internacionais Ele também Tá trabalhando Com a gente Em grandes Projetos Atualmente Tá Deixa eu dar Uma olhadinha Nas perguntas Rapidamente Que eu vi O pessoal Perguntando Aqui Deixa eu ver Bom dia Bom dia Bom dia Respeito Banco de dados Treinamento Jefferson Eu vou falar Na live Tá Vou estar Disponibilizando Um banco de dados Um tutorial Pode ficar tranquilo Vocês não vão ficar Perdidos não Tá bom Aí o Fabio Respondeu A parceria Projeto Parcerias Universidades Expandiu O uso De software O Beck Ah o Beck Tá aí Na live Então ele tá Tirando as dobras Beleza Tá Essência acadêmica Beleza Ok Bom dia Ricardo Ok pessoal Vamos dar uma continuidade Tá Queria mostrar Em geral Pra vocês É isso Tá bom Da empresa Se alguém tiver alguma dúvida Do BNA Quiser entrar em contato Com a gente Quiser fazer uma visita Do nosso escritório Todos serão muito bem vindos Nosso escritório Tá aqui no bairro Ouro Preto Cidade de Belo Horizonte Tá Pertinho da UFMG Tá É Vocês estão convidados Se quiserem vir conhecer Agora no período de Corona Tá todo mundo trabalhando De home office Eu vim no escritório Mas tô aqui Com o meu álcool em gel Porque a minha conexão De internet Em casa Estava muito ruim Não conseguiria fazer A live de lá Então vim cá Acho que tá Tá até boa A qualidade Aí né Bom dia Vanessa Beleza Beck Você vai ajudando O pessoal aí Porque Aqui eu ainda sou novato Qualquer coisa O Beck Tá aí Viu gente O Beck Como eu falei Ele pode tirar Qualquer dúvida Que vocês tiverem E ele vai estar Esclarecendo Pra vocês Tá bom Então vamos lá Vamos falar um pouquinho De Macromine Tá Creio que todo mundo Já conseguiu Fazer a instalação Do software Do software E a ativação Da licença Tá Caso alguém Não tenha conseguido Entre em contato Comigo Ou vai Comprar Nas nossas redes sociais Nesse ponto Que a gente tá Todo mundo Já tem que ter recebido A chave Da licença E ativado E ativado Uma das coisas Que eu quero Que vocês percebam É o layout Do software Eu quero mais Dar uma visão Geral do software Hoje Pra todo mundo Ter Mais ou menos Aqui Saber mais ou menos Onde vão ficar As ferramentas Tá Hoje vai ser Mais uma visão Geral E vou Mostrar Como vocês vão Poder prosseguir A partir Da live De hoje Tá bom Bom dia Adriano Bom dia Fernanda Ok Então aqui Tô com o software Aberto O que é a primeira Coisa que a gente Vai ver É Se eu vim aqui Em tools License Deixa eu ver Onde que tá A minha licença Porque eu tô Usando uma licença Full Tá Quero mostrar Pra vocês É Se eu vou Conseguir ver Aqui Porque como A minha licença É full Eu queria mostrar Uma forma De vocês Visualizarem Os modos Que vocês vão Ter disponíveis Aí Tá Vamos ver Aqui Só um minutinho Tá pessoal Como a minha licença É full Ela não tá No mesmo lugar Que eu costumava Beleza O que que acontece É que então Vão lá Vocês vão vir Em help About Macromai Em 2020 Vocês vão abrir Essa licença Aqui Tá E eu vou atualizar A minha licença Pra próxima live Mas isso não vai influenciar Não Aqui tem as informações Da minha licença E aqui tem os módulos Que eu tenho disponíveis Os módulos Pra vocês Que estiverem Com a corzinha Mais escura Assim Igual todos os meus Estão São os modos Que estão disponíveis Então tem uma licença Aqui full A minha licença Tem todos os módulos Tá Se você tiver Algum módulo Que tá É Acinzentado Por assim dizer Que não tá tão destacado Significa que é um módulo Que você não tem Tá Se você tiver Qualquer dúvida De um módulo Você clica nele E tem a descrição Geral dos módulos Entendeu Assessor estimation Shell E pitch Etc Tá Então a partir desses módulos Vocês vão ter Uma noção Do que você vai trabalhar Por exemplo Se eu não tiver o mining Surface mining Eu não consigo fazer Desenho de cava Então Na hora que vocês escolherem A licença lá Vamos supor Que vocês escolherem A licença De resource lá Se você não tem o mining Você não vai conseguir Fazer o desenho De pitch Tá Por quê? Essa licença Ela tem uma configuração Pra determinado Ramo Determinada área Que a pessoa trabalha Entendeu Então se você trabalha Na geologia E escolheu Resource Modeler Você vai ter as ferramentas De desenhar Fazer modelagem E estimar Um depósito Entendeu Já quem escolheu A mining Mining Shadler Se eu não me engano No mês Você tem a mining A pitch Underground Então você consegue Fazer todo o desenho De cava Fazer Otimização de cava E etc Entendeu Mas Todas as licenças Tem a sua usabilidade Muito boa Tá Deixa eu ver aqui Que eu tô Ok Então vocês dão uma olhada Nos modos Que vocês possuem Tá Pela licença Que vocês Pelas licença Que vocês possuem Ok Beleza Dito isso Vamos ao layout Geral do gráfico Primeira coisa Que eu quero falar Eu vou falar agora Eu vou falar mais pra frente No link da descrição Do vídeo Eu coloquei Um link Do Google Drive Que tem O tutorial Básico Tá Um PDF Que é um tutorial Do passo a passo Que vocês vão fazer E um outro link Com o banco de dados Pra realização Desse tutorial Então vocês vão ter O banco de dados E o tutorial Então a partir desses dois Vocês já conseguem Fazer Muita coisa Quem tem licença De Que não é De Que não tem O Exploration Que não é licença Voltada pra geologia Não vai conseguir Fazer a modelagem Em si Mas já vai conseguir Desenhar O PID Ok Então tá no link Da descrição E as nossas redes sociais Eu queria pedir Todo mundo Que puder participar Se inscrever No canal Se inscrever Nas nossas redes Pra ir Tá acompanhando Porque eu não tenho Tem algumas pessoas Que fizeram A inscrição Depois dos e-mails Que eu disparei Então eu não sei Se todo mundo Recebeu Tá Mas eu vou Disponem Deixar a live Disponível Pra visualização Então Se você tiver Vendo esse vídeo Depois Que hoje é dia Dia 9 Na segunda-feira 9 de abril Às 9 horas da manhã Então se você Se tiver vendo Depois Não tiver recebendo Os e-mails Vai seguir Nas redes sociais Ou me manda um e-mail Pra eu colocar Lá na lista Tá bom Dito isso Vamos ver Um layout Geral Do software Tá Vai sim Ronan Vamos Vou tentar Disponibilizar Tá É O Beck Tá respondendo Eu tô Me acostumando Então aqui Um layout Geral Do software A gente tem A barra Superior Que é a barra De ferramentas Normal de qualquer software Tá Então se eu quiser Vim aqui Em file Se eu quiser Criar um filtro Fazer uma importação Explorar O projeto Criar um novo projeto E etc Tô no file Se eu quiser visualizar Olhar as ferramentas De visualização Eu vou no view Drill hole Fuso de sono No drill hole DTM Que é Superfícies E assim Por diante A primeira coisa Que vocês podem fazer No software De cara É Vim Tools Options Default language Que aí você vai definir O idioma Que vocês querem trabalhar Entre inglês Chinês Russo Espanhol Português Turco E francês Tá Particularmente É Quem estiver vendo A primeira vez Pode ir pro português Que é bem tranquilo De trabalhar Se você já tiver Uma noçãozinha Do inglês Eu recomendo Ficar no inglês Porque normalmente É mais padrão De mercado Às vezes Vocês vão trabalhar Com outros softwares Ou em algumas empresas Que tem padrão De trabalhar Tudo em inglês Então é bom Pra você ver Alguns termos Tá É bem tranquilo Como é software Assim Não tem problema Tá Mas se quiserem Trabalhando em português É só clicar em português Ele vai pedir Pra reiniciar O Macromind Só pra fechar E abrir Qual que você desejar Tá Eu vou trabalhar No inglês Mas se vocês Acharem melhor Trabalhando em português Se eu ver Que tá todo mundo Trabalhando em português Vocês Vocês me falam Eu trabalho em português Não tem problema não Tá bom Então vocês mudem Pro idioma Que vocês quiserem Tá Isso aí É mais Que for facilitar Pra você A sua usabilidade Tá bom Beleza Feito isso Vamos lá Falei das ferramentas Aqui em cima E vamos Ver os quatro pontos Principais Do Macromind Quais são eles? A parte superior Atalhos Que são esses desenhos Pequenininhos Que estão aqui Cada um é um atalho De uma ferramenta Tá ok? Essas são as ferramentas De atalho São os ícones Dos atalhos Então se eu quiser Mudar a visualização E assim E assim A tela grande Essa região principal É o que a gente chama De Visex Que é onde você vai ter A visualização De todos As figuras Imagens Perfis E linhas 3D E 2D De acordo com a visada Tá? Então O principal aqui Que a gente trabalha É o Visex No lado Esquerdo Eu tenho Visex Forms E o Display O Visex Forms Tá relacionado Com Um formulário De visualização Pro Visex Por exemplo Eu tenho Visex Forms Aqui Eu tô com um projeto Que eu vou Mostrar pra vocês Como vocês vão fazer O download Desse projeto Vamos supor Que eu quero abrir Um modelo de blocos Então vou Procurar Procurar Não Procurar Block Model E eu vou puxar Ou dar dois cliques nele Ou eu puxo pra cá Pro Visex E ele vai estar carregando O meu modelo de blocos Estão vendo? Então O Visex Forms Que são os formulários Do Visex Ele serve pra isso Porque são atalhos Dos Dados que você tem Dos arquivos Que você tem Aqui o meu modelo de blocos Eu tô vendo ele Por cima Se eu segurar Shift E o clique Do meio do mouse Eu consigo rotacionar ele Tá ok? Vocês estão vendo Que eu tô vendo ele Por meio apenas Dos vértices E das arestas Das arestas Dos cubos Dos blocos Se eu vier aqui agora Vou mostrar o que que é o display O display é o que? O que que eu tenho disponível Pra visualização No Visex Que é esse modelo de blocos Que eu chamei aqui Se eu desmarcar Essa caixinha aqui Ele vai estar Sem aparecer no Visex Entendeu? Então se eu marcar Ele aparece Então o display serve Pra eu Tá ajustando O que que eu quero ver E o que que eu não quero ver No Visex Tá ok? É Dito isso O que acontece? O modelo de blocos É um modelo tridimensional Eu vou dar um clique direito Aqui no Visex Eu vou em estilo de visualização Ou Draw Style E eu posso escolher Qualquer uma dessas opções Eu posso escolher 3D Shaded Que é Já tô vendo Os blocos sólidos Eu posso escolher 3D Linhas Que é o que tava Os pontos 3D Que é apenas O ponto Do centroid Do bloco E assim por diante Tá? Vou deixar no automático Por quê? O automático Ele vai mudar A visualização automaticamente De acordo com a visada Tá bom? Então se eu apertar A letra T De Tattoo Eu vou ter uma vista De topo Cliquei aqui no Visex Tá? Apertei T E eu tô vendo A vista de topo Que é a vista de planta Do modelo Tá vendo? Da região Desculpa Tô vendo Por cima Tá? Então Aqui eu tô vendo Ele sólido Se eu usar Uma ferramenta De sessão Que vai ser Essa primeira ferramenta Aqui ó Definir uma sessão Tá lá Eu tô vendo O perfil Tô vendo em perfil O meu modelo de blocos Tá vendo? Só que Eu quero ver o perfil Mas eu não sei Onde que a minha sessão está Então eu vou dar um clique Direito no Visex Aqui Vou colocar uma nova janela Calma aí que eu cliquei errado Aqui ó Deixa eu ver Opa Não Nova janela Tá certo Essa nova janela Agora eu vou dar um clique Direito nela aqui Vou dar o float Tá? Vou arredar ela pra cá Tá? Então aqui ó Eu tô conseguindo visualizar Onde que é Nessa segunda janela Eu tô vendo A vista de Planta De onde está A minha sessão Ok? Então se eu vier aqui No meu Visex 1 Se eu vir Com a mãozinha aqui Vai ser essa mãozinha aqui ó Mover o plano de sessão Se eu movimentar aqui ó Vocês vão ver que o Visex 2 Automaticamente Já tá fazendo o que? Atualizando A minha visualização Ok? E se eu quiser abrir Uma outra janela dessa E com uma outra visada Eu posso Tá? Vou dar um clique aqui Nova janela Vou pôr ela no float Pra flutuar Põe ela aqui Cliquei dentro dela Eu vou vir em uma Dessas janelinhas Aqui em cima E escolher a visada Ou virar Da forma que eu quiser Eu às vezes Eu quero ter uma Visão isométrica Assim Voltei pro Visex 1 Cliquei nele Vim com a mãozinha E se eu movimentar O plano Tá ok? Tô percorrendo Visualizando De diferentes formas Tá? Essas questões De visualização São bem básicas Vocês vão utilizar Bastante Tá? É É uma coisa Bem simples Que aos poucos Vocês vão trabalhando E gerando janelas Ou não Tá? Vai depender Da demanda Tá? É Deixa eu ver aqui Ah, calma aí Calma aí Que o Beck Tá me ligando Oi Beck Oi Ah, entendi Entendi Beck Entendi A minha imagem Que tá Cara bonito Desse Vocês tão com medo De me ver Gente Tá melhor agora Pessoal Vai dando Feedback E Tá Beleza Vane Eu vou tentar Mudar aqui Pessoal Entendi Ficou bom aí? Quer que sobe Mais um pouco? Vai me dando Feedback Aqui pessoal O que que acha Aqui Tá ok Beleza Obrigado Tô pegando O jeito Nesse negócio Que é a primeira vez Que eu faço Aos poucos A gente vai Vai ajustando Tá bom? Mas deu pra pegar A lógica De gerar as janelas Como é que foi? Deu pra entender? Ou o que é que repete? O ideal Não colocar muito No lado esquerdo Aqui no display Porque aqui A gente vai ter As ferramentas Tá Vanessa Então se eu pôr muito Aqui depois Ele vai estar tampando As coisas aqui Tá Tenho que pôr Mais ou menos aqui Eu acho que tá Mais ou menos Ok Tá Beleza Obrigado Gabriel Ok Ok Tá Aos pouquinhos A gente vai ajustando O back Vai me dar um feedback Depois Obrigado pessoal Ok É Gerei os execs Tá Isso aqui é uma coisa De visualização Não é imprescindível Vou fechar eles Aqui agora Tá Vou pôr a minha Vista de topo O que que acontece Se eu É Vou deletar Esse modelo de blocos Eu não vou deletar O arquivo Vou deletar Apenas a visualização Tá Você quer que repete O Vanessa Você quer que repete A visualização Do Visex Aqui ó Eu tenho esse modelo Vamos fazer com outro arquivo Deixa Vai acompanhando Que você vai entender Deu o clique aqui Vou deletar apenas Esse arquivo Do Visex O arquivo Eu não deleto Quando eu venho No display Aqui e deleto Cliquei nele Apertei delete Ele vai perguntar Se quer que muda As alterações Eu vou colocar Aqui não Tá Vou abrir Um outro arquivo Qual que é Vou abrir Um sólido Aqui Uma malha Etrangulada Que é um wireframe Vou abrir Aqui um pitch Tá Um pitch Ou uma cava Né Traduzindo Para o inglês Aqui não precisa Né Shift Aqui E o botãozinho O scroll Do mouse Para rotacionar Tá Visualização Ok Se eu rodar A bolinha do mouse Eu dou zoom Ou zoom Zoom out Ok O que que eu quero fazer Vanessa Eu quero Ver diferentes regiões Desse pitch Tá Então vou dar um clique Direito no Visex Uma nova janela Vai abrir a janela Aqui ó Ao meu tab Na tela preta Por causa da placa de vídeo Tá Dou um clique Direito nela Aqui E dou um float Flutuar Ela vai ficar Flutuando aqui Vou colocar ela aqui Do lado Tá ok O que que acontece Eu vou gerar Uma sessão aqui E aqui vai me mostrar Onde que a minha sessão Vai estar Tá Então vou vir aqui Na primeira ferramenta Aqui Definir sessão Que essa primeira Ferramenta Ela pode estar Em uma posição Diferente Para cada um De acordo com a licença Aos pouquinhos Vocês vão acostumando Com as posições Dos Ícones de atalho Então vou vir aqui Olha lá Vou gerar onde Que eu vou ver a sessão Ok Aí estão vendo aqui Estou vendo Essa sessão aqui E ela está aqui Se eu vier Com a mãozinha aqui Agora eu vou percorrendo O meu pitch todo Ok Ficou claro agora Vanessa Era isso aí Que eu tinha mostrado Era isso aí que eu tinha mostrado De você gerar Uma outra visualização Um outro Visex Para a visualização Do que você Está vendo Na sessão Vou dar um clique Direito aqui No meu Visex Do meu Pitch Draw style Vou pôr automático Aqui Está vendo Aí aqui Já mudou Essa visualização De perfil Ele já está mostrando As linhas Dos sólidos E com a mãozinha aqui Eu posso ir percorrendo Sólido Beleza Ótimo É isso que o Beck Falou Tem quase 99% De certeza Que eu vou deixar Ela salva Vou dar um jeito De deixar ela salva Aí Tá bom Para vocês verem Depois Tirando as dúvidas Ok Muito bem Uma das coisas Que vocês Querem que vocês Vejam agora Que é Muito importante Para quem For começar É o seguinte Primeiro O que vocês Vão fazer É em file E vão criar Um projeto Porque O Macromagre Por ele Não é um software Tão robusto Ele precisa De alguns Alguns arquivos Padrão Para trabalhar Então quando eu venho Em novo projeto Eu vou escolher O nome Do projeto E vou escolher A pasta Em que o projeto Vai ser criado Tá Se eu colocar Um nome De uma pasta Que não existe Ele vai criar Aquela pasta Que é Muito normal Em softwares Tá Se você É Escolher Uma pasta Que tem um nome Ele vai te oferecer O título aqui Para colocar O nome Do Da pasta Automaticamente Ou então Você coloca Um outro nome Tá De título Uma das coisas Que vocês tem Que ter em mente É o seguinte Isso é o básico De quem vai começar Hoje Vocês vão criar Um projeto Então Eu vou criar Um projeto Aqui Que é o Projeto Lives Tá bom Eu vou selecionar Uma localização No meu computador Que vai ser Nos meus documentos Muitas pessoas Gostam de criar As pastas Na área de trabalho Que não tem problema Mas em geral A gente não recomenda Primeiro por questão De organização Porque em um momento Ou outro Você pode Estar com a área De trabalho Muito poluída E não E deletar Por engano Ou mudar A localização Da pasta Às vezes você copia Ela em outro lugar Isso vai dar um problema E por vez ou outra Isso pode gerar Algum problema Para abrir um arquivo Tá Então a gente recomenda Criar na pasta Documentos mesmo Do padrão Do Windows Mas qualquer lugar Que você colocar Também dá Ou c dois pontos Ou qualquer outro Diretório Tá bom Vou dar um título Aqui É É Campanha De Abril O sistema de unidades Vou deixar o métrico Métrico Que é o que a gente usa E vou dar um ok Aqui ele está perguntando Se eu quero salvar As alterações Que eu tinha feito No E ele abriu o projeto Ok Automaticamente Um projeto O que que esse projeto tem Ele não tem absolutamente nada Tá Porque ele cria só Os arquivos default E não tem arquivos Que foram gerados anteriormente Então o que que acontece Eu vou começar a trabalhar A partir desse novo projeto Que é o que vocês também vão fazer Com um monte de dados Que está aí na descrição Tá bom Tomar uma água um pouquinho aqui Então bem-vindos Ótimo A live vai ficar disponível A live vai ficar disponível E só acompanha Nas nossas redes sociais Pessoal Vai comentando No LinkedIn No Facebook No próprio site Que a gente vai dando um retorno Tá bom Então com o projeto Vocês vão ver que Essa licença aqui Ó Desculpa Esse projeto aqui Chama lives E o título dele é Campanha de abril Ok A partir daqui Vocês vão começar a seguir O projeto Do tutorial Com um monte de dados Que está lá Bem tranquilo Mas o que eu gostaria De mostrar para vocês É o seguinte O projeto que eu estava Aberto anteriormente É o projeto Exemplos 2020 É o projeto Que a própria Macromind Disponibiliza Para você ver Todos os tipos de arquivos Que existem no Macromind Para conseguir esse projeto Vocês vão vir em help Download extras Quando você vier em download extras Automaticamente Ele vai te direcionar Para o site da Macromind Para você fazer o download Do projeto exemplos De scripts em Python Se você quiser Se tiver algum pensamento De programação em Python Se você quiser utilizar O Python E fazer scripts Para gerar Algumas ferramentas Para o seu trabalho Tá bom Aqui você pode baixar Versões anteriores Só feito isso Vocês vão conseguir baixar Um projeto exemplos Esse projeto exemplos Vai ser uma pasta Que você vai colar No Windows Explorer E você vai ter que anexar Ela Entendeu? Então você vai vir aqui Em file Attach Project Anexar Então você vai procurar A sua pasta lá No meu caso aqui Seria Exemplos 2020 Que é essa pasta Que vocês vão fazer O download lá Se eu não me engano Acho que vem zipada A pasta Me corrijam aí Mas eu sei Acho que todo mundo Vai conseguir baixar Então vou selecionar Exemplos 2020 Coloco o nome Que eu queira O nome do projeto E o título E dou o ok Uma vez que eu der o ok Ele vai abrir automaticamente O exemplos Que vai ser esse projeto Que a gente estava trabalhando aqui Então vou abrir ele aqui de novo Meu exemplos 2020 Ok? O que é o grande diferencial? Vocês conseguem ver Todos os tipos de arquivos Aqui, está vendo? Você tem formulário Para todos os tipos de arquivos Que já é Uma coisa interessante Se vocês quiserem ver Qualquer tipo de arquivo De imagens De arquivos GIS Arquivos de CAD Então você tem Infinidade de coisas Que vocês podem Acho que esse aqui Está com o nome trocado Por exemplo aqui Vamos dar a visualização Só um olho aqui Então mapa Então você tem infinidade De arquivos Para vocês Começarem a trabalhar Entendeu? No arquivo exemplo Você tem as Grids de superfície E etc Tá bom? Então para vocês Começarem Vocês vão trabalhar Banco de dados Que está na descrição Com o tutorial Também está na descrição Arquivos que estão No Google Drive E baixa o projeto Exemplos Anexa ele No seu Macromine E já Começa a trabalhar A partir daí Ok? O Exemplos é bom Para vocês terem Uma noção De coisas Que vocês podem Fazer no SOP Que é uma Infinidade muito grande Deixa eu ver aqui Na verdade Caracteres especiais Roberto Na hora de se gerar A pasta É capaz de dar erro Tá? Bem provável Espaço Não tem problema não Depende do Caracteres especiais E trabalha Como padrão Tá? Não costuma Por um caractere especial No nome da pasta Acho que no Windows Você não consegue Por Salvo engano Tá? É Então o principal É isso Pessoal Que eu quero Que vocês tenham Uma visão geral Com o banco de dados O tutorial Está na descrição Já dá para fazer Muita coisa Tá? Próxima live Eu estou pensando Em fazer Na quarta-feira Às nove horas Também Acho que é um horário Interessante Para quem está Na quarentena Que está Provavelmente Pelo menos Quem é muito Estudante Maiorinha que foi estudante Não ter Problema para acordar Né? Vamos te Deixa eu ver As dúvidas Aqui Deixa eu ver Marcos Como que baixa Como baixa O Macromind Para essa aula O Macromind Você vai baixar Ele para o mês inteiro A licença Ela vai ser mensal Tá? Você vai fazer Vai ter um link Que você vai fazer Um cadastro Lá na Macromind Eles vão Dentro de alguns minutos No horas Não sei Não sei o tempo Que está demorando Acho que agora Está bem rápido Você vai receber Um código de ativação Com as instruções Passa a passo Tá? No e-mail Que você receber Da Macromind Já vai ter tudo Tá? Pode me mandar um e-mail O Bec mandou aí Luiz.alberto Arroba BNAConsultoria.com Que eu te mando tudo Tá? Se mais alguém Também tiver sem Pode Pode me mandar Tá? Mais alguma dúvida Pessoal Vai perguntando aí Que agora Vamos pegar esses minutinhos Para tirar as dúvidas Porque eu não quero Começar o tutorial Agora Porque Já tenho o tutorial E se eu começar Agora Vocês vão ver Muita Pouca coisa Tá? Deixa eu ver Deixa eu ver Um pouco Isso aqui Dá pra voltar O vídeo Felipe Tá? Mas você quer que ele Feche alguma coisa? Tá? Você tinha pedido Do lado esquerdo Vanessa Mas por exemplo Se eu começar Aqui tem um save de views No arquivo exemplo No projeto exemplos Então Quando eu começar A abrir muita coisa Aqui Se eu colocar A minha imagem No canto inferior esquerdo Eu tampo isso aqui Aí vocês não vão conseguir ver Tá vendo? Vai atrapalhar vocês De ver o que eu tô Desmarcando Ou marcando Entendeu? Por isso que eu não posso Não é ideal Eu colocar aqui Aquela hora que você tinha comentado Tá? Deixa eu ver Se tem mais perguntas Mais alguém Que tem alguma coisa Para quando você pegar Na próxima live É Bem, é que eu tô pensando Na quarta Quarta-feira Nove horas Tá? O pessoal tem que pegar agora Dar uma mexida Acompanhando o tutorial Para ver quais erros Quais problemas Que eles vão Ter E para a gente ir sanando Porque isso Eu poderia até fazer amanhã Mas acho que fica muito próximo O que você acha? Quarta-feira Nove horas Luiz Como faz para transferir A licença de um computador Para o outro? Não consegue Tá? Você não consegue transferir Agora Depois você ativa em um Para passar para o outro Você tem duas opções É Me mandar um e-mail Que eu posso solicitar Ou você pedir Uma outra licença lá Tá? É Eu acho que você pediu Uma outra licença Vai ser mais rápido Tá? Duas coisas que eu quero Até é bom você perguntar Isso é o seguinte pessoal Essa questão é muito importante Se ativou em uma máquina Vai ser nessa máquina Que você vai usar Tá? Podem fazer isso que eu falei Pedir um Ou me mandar e-mail Que eu peço Que eu peço para o pessoal Para alterar E dois Três Vão ser três áreas O Macromine É para rodar No Windows 64 bits Tá? Então quem tem Mac Não vai rodar Tá? Ele não funciona No Mac E quem tem Máquina O terceiro Arquivo Terceiro aviso é esse Quem tem Máquina virtual Instalado no computador Também não vai dar certo Tá? Porque a máquina virtual Dá um conflito Com a segurança Do software Tá? Aí É ideal Instalar a máquina virtual Ou instalar em outro Computador Que você tiver Tá? Fica a seus critérios É... Deixa eu ver aqui mais Já estou falando Nessas Quando eu abriu Apera ação A outros móveis Tem interesse Aliás A nossa Trabalho Com negócios E evaporados Evaporidos Gustavo Você pode Pedir uma licença Que tem um Stratigraphic Lá Tá? Você devia ter Olhado isso Lá na hora De pedir a licença Mas você pode pedir Tá bom? A licença Com o Stratigraph Que aí você Acho que é Stratigraphic Model Se eu não me engano O bundle Tá? Estimativa de recursos Tem Tem sim, Rainer Tem estimativo de recursos Tem que ver Qual licença De geologia Deixa eu abrir Aqui pra vocês Que eu acho Que o pessoal É... Acho que muita gente Fez a inscrição Sem escolher o bundle Com um pouquinho Mais de critério Tá? Então se vocês Verem aqui No site Você tem Esses tipos De bundles Aqui Tá ok? Na hora que vocês Estiverem escolhendo Você vai clicar nele E ver O que ele Tem de modo E o que você consegue fazer Tá? Você sabe qual Que você escolheu Rainer? Porque O resource model Aqui tem tudo Você consegue fazer Cubagem Tudo Tudo Mas eu não sei Que você escolher Eu tenho escolhido O Explorer Tá? Então por aqui Se você clicar Aqui pra ver Por exemplo O Mind Designer Ele não tem As de geologia Tá vendo? Ele não tem Um resource automation Exploration Mas você consegue Importar os dados Você não vai conseguir Fazer aquelas Redições que eu falei E etc Tá? Tá Você pode vir Rainer Igual eu falei Não sei se você Tá vendo isso Na live Tá? No help About About Com E ver os Modos Que você tem Tá? Aqui você consegue Ver os Modos Que você tem Eu não sei Isso Aí deve estar Escrito qual Bundle Que é Talvez Por aí Você consegue Você consegue Ter uma O nome do Bundle Que eu confesso Que eu não sei Porque eu não tô Com a minha licença É full É A critério Quem for pedir Outra licença Quem for mais A partir de geologia Que é o início Do tutorial Vai ser todo esse Tá? Resource Module Modelagem Ou pega o resource Para seguir O tutorial Ou o stratigraphic No caso Se eu não me engano Foi o Gustavo Que vai trabalhar Com Depósitos Estratigraphic Sedimentares Que são os dois Que vão estar Mais completinhos Tá? Quem é da área De planejamento Que quer fazer Mais design E otimização Já tem que vir No Mind designer Ou mind shadler Tá? O mind designer Nem faz a otimização Não Tá? Ele faz só O desenho de cava Então recomendo Mind shadler Resource Modular Ou stratigraphic Modular Tá? Estratigraphic Só em casos Igual o dele Que vai trabalhar Com Depósitos Estratigraphic Tá? Porque se vocês virem Nele aqui Ele não tem resource Então ele não vai conseguir Fazer as cubagens Tá? E consegue abrir Um dedo de blocks Fazer a cubagem Manual Tá? Mas Não vai dar para fazer Praticamente As mesmas coisas Tá? Mas aí é Recomendo Os principais Quem me mandou E-mail É resource Mind shadler Tá bom? Mais dúvidas Pessoal Faz ok Ok Ainda participando Obrigado Humberto Eu te respondi Mais alguma dúvida Pessoal? Alguém está Precisando ver Mais alguma Quer tirar Alguma dúvida Esclarecer Quer ver Alguma coisa Tá? Então O deck está falando aí Pessoal Do conteúdo Para a próxima aula Eu vou dar início A o tutorial Que é esse Que está no link Da descrição Para vocês Tá? O tutorial E o Básico E o banco de dados Básico Para ir Tirando as dúvidas De vocês Aí É Para quem tiver Com alguns problemas No início Eu vou Trabalhar mais Esse ponto Eu vou separar Vou tentar fazer A live um pouquinho Maior Se eu ver Que a demanda Está Porque eu quero Que o pessoal Tire dúvida Porque O pessoal Tem que ir Trabalhando No software Para ir Vendo As dificuldades Que vão estar Enfrentando Tá? E Vou tentar Disponemizar O material Para quem está Com o Mindshed Para Porque esse início Aqui Vai ser mais Para quem está Com a parte De geologia Vou tentar Desclarecer Bastante as dúvidas Tá bom? Quero que o pessoal Usem as lives Para esclarecimento Tirar a dúvida Porque o tutorial É muito completo Pessoal Tem print De onde você vai clicar Print dos formulários Etc Então é bem simples De trabalhar Ninguém pega o tutorial Fica muito Vai dar uma Questãozinha ou outra Às vezes De não marcar Alguma coisa Ou de estar com o arquivo Dando conflito Mas em geral É bem tranquilo Sim Sim Isso Próxima Quarta Tá? Ok? Uma coisa Que já vou antecipando Pessoal A questão Dos formulários Tá? O MicroMiner É um software Que trabalha Com formulário Toda ferramenta Que você for utilizar Toda não 99% das ferramentas Tem algumas Que você faz Automaticamente Direto Vocês vão estar Preenchendo Um formulário Tá? Por exemplo Na frente A gente vai criar Um furo Um banco Um banco de dados De furo de sondagem Então vou vir aqui Em Grillhole Furo de sondagem Database Criar Um banco de dados Essas janelinhas Que abrem Aqui São o que nós Vamos chamar De formulários Tá? O que acontece Nesses formulários Nesses formulários São todas as características Da onde que o software Tá puxando um arquivo Pra gerar O arquivo Que Que vocês Estão querendo fazer Fazer a operação Que vocês estão querendo Então na hora que você Vai preenchendo Esses formulários Escolhendo os arquivos Lá e etc No final Você vai ter O forms Aqui Você vai salvar Como Entendeu? É muito importante Você salvar esses formulários Por quê? Na hora que você salva Esses formulários Eles vão estar Disponíveis aqui Entendeu? No Visex Forms Por isso que são Os formulários Do Visex Então na hora que você Vim aqui Se o senhor quiser Vim aqui Drillhole Eu tenho esses formulários Todos salvos No Projeto Exemplos Entendeu? Se eu arrastar pra cá Eu já estou Visualizando eles Tá ok? Então é muito importante Vocês irem Salvando formulários Vocês vão ver Que nas lives Eu vou estar falando isso Várias vezes Tá bom? William Material Sendo em sério Vou disponibilizar Na próxima live Tá? Pode ficar tranquilo Também estou Com o mesmo Fazendo a rein-up Pedindo a atualização Não sei se esse módulo Eu contigo Pode fazer direto Lá no Podem fazer Pessoal Direto lá No Macromine No site deles Tá? Que é esse site Tá bom? Vocês vão receber Selecionar o bundle Aqui No caso aqui Do resource module Se você está criando Modelo sim Tem que cair no resource module Tá? Então se você vai colocar Aqui Criador de modelos Modelar Estimar recursos Vai te dar Esse Tá? Preenche Você nem precisa Você pode selecionar direto Tá bom? Preenche aqui embaixo Seleciona o bundle Tá bom? Nove da manhã Pode fazer direto No site Nesse site Aqui também É mais prático Eu vou Porque assim Se eu for mandar Pra eles Solicitação Pra alterar Acho que vai demorar Muito pra eles receberem Então Podem pedir direto No site Vai ser mais rápido Pra todo mundo Não, Beck Creio que não Porque a pessoa Vai estar usando O mesmo e-mail Tá? Não tenho Não tenho certeza Mas a pessoa Vai estar com o mesmo e-mail Vai usar o mesmo e-mail De cadastro, né? Queria ver A adição de dados Deu pra entender Como pedir Outros Obrigado Fiz o site Adiós Ok Pessoal Em geral O principal era isso Já estamos Batendo uma Uma hora De Uma hora De live Tá? Vou estar Encerrando aqui Se alguém tiver Mais alguma Perguntinha aí Pra gente Encerrar E aí O Ailton Já fez Já Deu certo Né? É porque É mais rápido Mais prático Tá? Quero agradecer Muito Todo mundo Tivemos Mais de 70 pessoas Agora está Com 59 Tá? Vão acompanhando Os materiais Tá? Dá um joinha Aí no vídeo Inscreve no canal É... Muito obrigado Todo mundo Participou Tá bom? Qualquer dúvida Ou segura Pra live A live Eu vou tentar Tirar todas as dúvidas Tá? É... Ou me manda um e-mail Se você ver Que alguma coisa Está agarrando muito O tutorial Bonte Dados Já dá pra desenvolver Bem Tá? É... Vai acompanhando As nossas redes Nós vamos disponibilizar Vídeos Explicações Tutoriais De tudo Tá? Peraí que o Bec Tá me ligando Oi Bec Oi Tá Deixa eu ver Deixa eu ver aqui então Deixa eu ver a dúvida dele Valeu É... Desculpa Felipe Deixa eu ver Qual que é a sua dúvida É... Só uma dúvida É... Se eu escolher o bundle Mind Designer Por exemplo Os outros bundles Anteriores Estarão disponíveis Não Você está escolhendo Um bundle Tá? O bundle Porque assim Se você for avaliar É muito raro Alguém que trabalha Na indústria Fazer tudo Desde a exploração Validação De bancos de dados Geração de modelo Estimativo Planejamento Sequentamente largo Tá? As acessões Elas possuem Formato Para atender Os profissionais Do mercado Então você vai estar Um pouquinho Agora você está Um pouquinho Na encruzilhada Se você quer trabalhar Um pouco Com o software Nesse caso Mais na parte Modelagem Ou se você quer um pouco Mais para a parte De engenharia Planejamento Tá? Daí que parte A sua escolha Do bundle Tá? Mas você vai conseguir Acompanhar Vai ter uma noção Muito boa do software Vai conseguir fazer Muita coisa Com qualquer Com qualquer Banda que você pegar Tá? Não necessariamente Vai te inviabilizar Usar o software Muito pelo contrário O software tem as Ferramentas Para tudo Mas por exemplo Você não pegar O Stratigraphic Modeling Você não consegue Fazer modelagem Stratigraphica Tá? Para quem não conhece Modelagem Stratigraphica Você tem um modelo De blocos Com X e Y Com mesmas dimensões Ou dimensões padrão E que vai variar Só o tamanho do Z Tá? Se quiser eu vou Abrir aqui É É Tá? Então aqui ó Os blocos Tá vendo? Os blocos Tem todos A mesma dimensão Se você ver A vista de topo Eles tem as mesmas Dimensões X e Y Mas aí O que varia É A dimensão da camada Que é isso Que você está fazendo A estimativa Da espessura Da camada Tá bom? Então é importante É Você escolher o bando Com o que você tem Mais interesse Tá? Se você não tiver Uma noção Recomendo você Pegar o resource Modelo Para você ir acompanhando O tutorial Para você ver Muita coisa Que vai ter Da estimativa De tudo Tá? É Então seria Por isso Tá bom? Mas aí Fica a sua critério Aí é uma escolha Pessoal Tá bom? Obrigado Obrigado você Ana Ana Olivia Muito obrigado Obrigado Vanessa Cassiano Felipe Tá Como que escolhe Felipe Aqui no site Da Macromine Você escolhe aqui Ó Aqui você vê O que que cada um tem Você vai preencher Esse formulário E aqui Você escolhe o bando Que você quer Tá ok? Beleza Tá? Vou deixar disponível A live Pessoal Aí se vocês quiserem Voltar Tá bom? A próxima live Já vai ser mais Trabalhando o software Eu queria mais aqui É Ter uma interação Ver como é que vocês estão Na questão do usar o software Quais são as principais Duvidas aí E mais pra dar uma noção De vocês terem uma visão geral Do software Tá? Muito importante vocês terem Essa visão de que Aqui é o Visex Aqui estão os atalhos Os ícones Tá? Aqui estão Todas as ferramentas De menus Formulado o Visex E o Display Tá ok? Isso é uma visão Que eu quero que vocês Saiam com ela daqui Tá? Ok? Posso encerrar Bec? Todo mundo Obrigado Tasso Obrigado Verônica William Felipe Gabriel Gustavo Obrigado Bec aí Pelo suporte A Marielle Cassianos A Hilton Yuri O Felipe A Raina A Mari Muito obrigado aí Daiane Tá? Qualquer dúvida Vocês vão me contatando Vão seguindo as nossas redes Tá bom? Grande abraço A Diana A gente agradece aí Sua participação Pessoal Fiquem com Deus aí Trabalhem bastante No sorte Vai vendo Vai seguindo o tutorial Que tá no link Que é Feijão sem bicho aí Tá bom? Qualquer coisa Podem me mandar E-mail Ou a gente marca Alguma coisa Por Skype Mas quarta-feira A gente já Já tá firme Aqui de novo Tá bom? Muito obrigado Um grande abraço Pra todo mundo aí Valeu